Sobrou alguém que John Wick não matou? Bem, vai ter um quarto capítulo então, quem sobrou deveria colocar suas coisas em ordem. Temos ideias do que virá por aí a exitosa franquia de Ken Reeves se tornou uma lição sobre não machucar cachorros nem roubar carros raros. Mas tem muito mais que isso. A cada capítulo, uma nova esfera da sociedade dos assassinos é revelada e baleada e apunhalada e atropelada por um carro que foi acertado por outros carros. O que podemos esperar desse quarto fascículo? Vamos dar uma olhada nas melhores teorias sobre o lançamento de 2022 e sim, teremos spoilers dos três primeiros capítulos. Existe uma única pessoa que não parece desconfortável quando o nome de John Wick é mencionado. E essa pessoa é o gerente do Continental, Winston. Chame isso de cortesia profissional ou de afeição. Winston foi um forte aliado de John enquanto mantinha sua função de cuidador da zona neutra dos assassinos. Mas ele fazia valer a regra, nada de negócios no território do Continental. Não importa quem a quebrasse, significa que John teve que ser excomungado depois de matar Santino na frente do Winston. Winston mais tarde usou John Wick para defender o hotel da aquisição hostil realizada pela juíza. Como muitos fizeram, sempre que alguém usa a incansável máquina assassina chamada John Wick, depois, quando tentam matá-lo, John acaba matando mais pessoas. Ele tem que morrer. Winston trai John no final de Parabellum, atirando em John para ter seu hotel de volta em um acordo com a juíza. Mas isso pode ser parte do grande plano de Winston para derrubar a alta cúpula? Com certeza, Winston sabia que só atirar em John não seria suficiente e não ficou surpreso quando o corpo de John desapareceu. O usuário Deluxe Traffic do Reddit propôs uma teoria de que tudo isso teria sido coisa do Winston. Talvez até mesmo a morte da esposa de John. Se isso for verdade, é melhor que John não descubra. A teoria que mais se destaca é uma teoria completa de teorias. E são tantas teorias que é difícil saber quem foi o criador de cada uma, então, se você conhecer alguma, nos avise. Vamos chamá-la de teoria da sequência não oficial. Os filmes de John Wick seriam uma sequência de todos os filmes que Ken Reeves já fez. Caçadores de emoção? Claro, depois que John Utah deixa a body surfar a maior de todas as ondas e vai junto com ele, o ex-atleta de esportes radicais se esconde e se torna o super-assassino John Wick. Matrix? Essa é boa. Depois que a Matrix reinicia, ele reinstala e configura Neil com algumas de suas habilidades para que ele seguisse matando agentes, só que com um novo propósito, que não rompesse a Matrix. E o Ted, uma aventura fantástica? Eu disse todos os filmes que o Ken Reeves fez. Bem, talvez não o Johnny Minemone, que apesar dos dois se chamarem John. Na teoria sobre Bill Ted, o matador John Wick seria o produto de uma fratura na linha do tempo que, Wilde Stallings, não consegue fazer as pessoas serem excelentes umas para as outras. Tem até uma teoria sobre filmes em que Reeves nunca esteve, como disse o usuário Visit Jarrett do Reddited. Ele propôs que John Wick seria um filho desconhecido do Rambo, afinal, o Rambo é uma incansável máquina assassina com um olhar triste. Um usuário do Reddited com um nome muito legal, Matarai Previls Life, foi um passo além e decidiu que os filmes de John Wick não são apenas como um videogame. Eles são um videogame. Eles têm todas as marcas. John atravessa hordas de capangas antes de alcançar o chefão, incluindo um chefão nível médio e um chefão final. Suas feridas nunca o afetam realmente e tudo depende de moedas. Essa é uma das teorias mais óbvias sobre o quarto capítulo da franquia John Wick. Irão nos apresentar um exército de assassinos. Beleza, legal, terceiro ponto colocado. Próximo. O que foi? É isso. Falar mais o quê? Tá bom. John tem massacrado pequenos exércitos de assassinos desde que um pai tentou descobrir as escolhas infelizes de seu filho no roubo de um carro. Isso nunca acabou bem para os assassinos, nem quando todos de Nova York foram autorizados a ir atrás de John Wick. Um dos princípios da guerra é extrapolar os números para vencer. No quarto capítulo é capaz que ao menos um dos oponentes de John pense que o problema não foi a falta de pessoas. Ou talvez os tipos certos de pessoas. Muitos dos que enfrentaram a fúria de John eram mais equipes de ataques táticos. Mas e se os grupos de pessoas treinados no balé forem o exército que será mandado atrás de John? Bem, vai terminar do mesmo jeito. Espetacular para John Wick. Quando Vigo Tarassov explica o contexto de como seu filho tinha deixado a situação feia ao matar o cachorrinho de John e roubado seu carro, ele se refere a John como o Baba Yaga. Quando seu filho diz o bicho papão, Vigo o corrige. John é o homem que você manda para matar o bicho papão. Isso poderia ser um presságio, já que na série sempre teve um tipo de bicho papão observando toda a comunidade de assassinos. A Alta Cúpula. Eles criaram e defenderam as regras e um lugar nessa mesa é uma posição cobiçada. Um grupo de pessoas que mata impunemente, mas não se atreve a quebrar as regras da Alta Cúpula. E se colocar contra eles em suas consequências. Eles são o bicho papão do filme e o Baba Yaga está indo até eles. Baba Yaga, come at night. Little children, speak at night. Esteja o Winston ou o rei de Barry atrás da Alta Cúpula, ou se John apenas percebeu que matá-los é a única saída, o julgamento está chegando para a Alta Cúpula. Isso pode significar que vamos ver mais sobre a Alta Cúpula? Tem mais por vir e eles terão suas próprias armas secretas para negociar com o que os espera. O Baba Yaga, o homem que mata o bicho papão. Existe uma pessoa que ajudou o John Wick e foi capaz de não traí-lo e inclusive incluir, ajudá-lo em seus afazeres. E essa pessoa é Karon, o recepcionista. Todo seu personagem foi marcado pelo profissionalismo calmo e pela dedicação ao cachorrinho adotado e obediente. No terceiro filme, Karon se junta a John Wick em defesa do Continental, provando que ele pode matar pessoas, apesar da gentileza. Karon também é o nome do barqueiro do Rio Sticks, que leva as almas para a Terra dos Mortos pelo preço de uma moeda. Apesar de Karon ter elogiado seu chefe por fazer o que todas as pessoas mortas da franquia fizeram, usar John e traí-lo ao chegar no poder, Karon sempre foi gentil com John e parece ter um genuíno afeto profissional por ele, incluindo cuidar do seu cachorro quando não é um serviço do hotel. Quando John for atrás de todos os homens que o deixaram de lado no Wickverse, Karon pode acabar sendo o único homem vivo, assumindo um novo papel de liderança sobre quem sobrar. Quero um clichê, te dou um clichê. Alguém vai dizer, sabe o que John precisa? Encontrar o amor. Calma lá, você diria. John Wick já encontrou o amor e ela morreu. Sua única motivação é viver para lembrar dela. E você está certo! Os sentimentos de John e a falecida esposa são o tio Ben da franquia John Wick. Assim como não existe um Homem-Aranha, assim há as sábias últimas palavras do tio Ben e o sentimento de culpa por não ter parado o assaltante. John Wick não aconteceria se ele não tivesse concentrado o seu luto em amar o cachorrinho que sua esposa comprou para ele antes de morrer. E chega o carinha de Game of Thrones que ninguém gostava e mata o cachorro. Será que a franquia consegue fazer o quarto filme sem criar o espectro de um novo amor? Eles fizeram a relação entre John e Sofia profissionalmente complicada em vez de romanticamente complicada. Só o tempo dirá se eles farão John se reaproximar de uma outra mulher. John Wick cruzou com pessoas que se mostraram mais difíceis de matar do que o regular oceano de futuros corpos sem vida que ele encontra. Em Parabellum, a juíza recrutou a ajuda do chefe de sushi e super assassino Zero, que participou da incrível batalha do filme. Mas, por melhor que o Zero seja, ele ainda é apenas um fã. O que viria em seguida para John, ele já enfrentou os assassinos de Nova York e a primeira leva da juíza. Será que os números são suficientes? John Wick tem o efeito dos super-heróis. Quanto mais pessoas ele mata, mais perigoso ele se torna. Isso pode tomar algumas formas normalmente conveniente ao protagonista. Pode ser qualquer um que tenha treinado John, não apenas a diretora do teatro, mas que ensinou pessoalmente os movimentos a John, fazendo John o atacar e então atirando John no chão e dizendo algo preciso. Finalmente, John Wick vai encontrar o Anti-Wick, o homem que deveria matar o homem que mata o bicho papão. Ah, lembra do começo? O jovem Tarassov cobiçou o Hot Rod de John Wick e o roubou, matando o cachorro de John. O tio de Tarassov ficou com o carro e muitos capangas a menos quando John foi recuperá-lo. Um Mustang de corrida de estrada, a série Boss, foi criada para o campeonato Trans-AM de corrida de estrada com o motor NASCAR. O 429 foi um motor de corrida da NASCAR que apareceu em um número limitado de carros e ficou mais chamativo quando John Wick levou essa máquina para casa. John levou seu Hot Rod ao Aurélio para reparar os danos. Óbvio que isso não se resolveria com uma semaninha de oficina ou um martelinho de ouro. O capô e tudo mais foi destruído. John brincou de bate-bate com o carro. E não o vimos mais desde o começo do segundo capítulo, mas algo com importância sempre volta. E quando acontecer, não seria loucura pensar que Aurélio tenha adicionado alguns acessórios ao clássico sedã. Pode ser uma tranqueirada estilo James Bond. Oh Jimmy, o policial amante de café que nunca parece chocado por toda a morte e destruição que rodeia a vida de John é a única explicação que temos de por que John não é um objeto de caçada internacional como o maior assassino do mundo. Qual é a história de Jimmy? Como é que ele sempre é a pessoa chamada quando John atrai a atenção do mundo que não nota as pessoas sendo assassinadas no meio da estação central? Outro usuário do Reddit com um nome legal tem uma teoria. Frank Cris87 afirmou que o policial Jimmy é um assassino da alta cúpula. Já entendemos que eles têm olhos por todos os lados, até nos mendigos liderados pelo rei de Borey. Isso explicaria por que Jimmy é discreto com toda a morte e destruição e também explica o interesse de Jimmy em saber se John voltou a trabalhar. Talvez seja um personagem mais relevante. Antes do terceiro capítulo de John Wick, os filmes não tinham um nome especial. Foi apenas capítulo 1 e 2, mas o terceiro filme ganhou um subtítulo, Parabellum. É um título inteligente porque é o nome de uma arma, mas também pela legenda de Winston. Significa, prepare-se para a guerra. Você pode ter se enganado pensando que a guerra aconteceu em Parabellum, mas esse foi apenas o prelúdio. Isso mesmo, toda a matança e caos foram apenas o assassinato do arquidute Ferdinand para a guerra mundial que acontecerá no capítulo 4. Não é John Wick vingando seu pet e recuperando seu carro, não é nem mesmo ele matando as pessoas que o traíram. Agora é John e o rei Borey, que estão, como se diz, irados. Adicione nessa mistura qualquer que seja o plano de Winston e a juíza, e uma guerra aberta é o cenário provável para o quarto filme. Isso foi um pouco do que esperamos do quarto capítulo de John Wick, qual a sua teoria? John Wick é realmente Broke de Os Irmãos da Aventura? Conta pra gente nos comentários e enquanto estiver por aí, se inscreva no Se Liga para receber os últimos vídeos no Inbox. Prometemos que nenhum cachorrinho será ferido, afinal, amamos os cachorrinhos. Prometemos que nenhum cachorrinho será ferido, afinal, amamos os cachorrinhos.